Música Vamos conversar agora um pouquinho com Marcos do Direito USP. Tudo bem Marcos? Tudo bem, sim. Muito bem Marcos, hoje é uma parada muito esperada, 23ª Parada do Orgulho LGBT. Tem muitas atrações, uma festa muito bonita. O que você está esperando dela? Assim, eu estou esperando que seja um ponto para as pessoas começarem a criar mais consciência do que é ser LGBT. E de um movimento completo, não só da população G, mas da população bi, trans, lésbica e de todas as intersexualidades que existem em relação a isso. Então a gente está comemorando também 50 anos do Stonewall, que é um fato muito importante. E a gente do Direito USP está aqui presente na parada para fazer esse movimento e também aproveitar que é uma festa. Muito bem, a gente também está comemorando que agora a homofobia é crime. Como é que você vê isso? Eu vejo isso como um passo muito importante para a gente começar a criar o debate, que nem foi a... A gente pode fazer uma analogia com a Lei Maria da Penha, a gente começou a discutir mais violência doméstica da mulher em relação a isso. Só que ainda assim a gente tem que tomar algumas cautelas. Então, equiparou-se com o racismo. Será que isso traz algumas problemáticas? Será? Será? Então, eu acho que é importante para a gente começar a discutir isso e a gente vai ver se realmente vai criar alguns problemas em relação a isso ou não. Mas o fato é, as LGBTs aqui no Brasil estão morrendo e a gente precisa fazer alguma coisa. Muito bem, Marcos. Muita gente não vem na parada do orgulho LGBT porque eles acham que é bagunça e acham que isso aqui é uma festa que acabou aqui e não merece ser continuada. Mas e aí? Eu te pergunto, a luta continua ou ela só fica aqui mesmo porque tem eventos, porque tem artistas e tal? Com certeza a luta tem que continuar. A parada é um dia muito importante para enaltecer a nossa comunidade. Só que se a gente só ficar na festa, o movimento não vai avançar. A gente tem que todos os dias se reafirmar LGBT. Mostrar para a sociedade que a gente existe, que a gente luta e a gente tem os nossos direitos. Então, é um momento importante de festa, sim, tem que comemorar, só que não pode só ficar aqui. E a gente também tem que dar valor às pessoas que fazem uma festa bacana dessa e também que nos representam. A gente precisa de pessoas que nos representam. Porque quando acontece alguma coisa, e aí? Quem que vai estar lá para representar a gente ou para nos defender, né? Exatamente. É interessante a gente analisar que há um tempo atrás a gente não tinha ícones LGBTs. A gente não tinha referências do que é ser LGBT. Então, isso contribuía muito para as pessoas também ficarem mais reclusas, não terem coragem de se afirmar LGBT. Agora, com artistas tão importantes, que nem Pablo, Gloria, ou então do movimento trans, Linda Quebrada, a gente consegue ter essas referências e a gente se conhecer, a gente se reafirmar também. Muito bem. Valeu um pouquinho com o Marcos aqui do Direito USP. Tudo de bom, boa parada, fala muito bem. E é isso aí. Vamos lutar pelos nossos direitos. Com certeza. Muito obrigado.